A Áurea está quase preparada para entrar naquele palco principal, tanto é que podem ver que ela já está descalça. Já, já me descalcei. Deixei ali as aveianas e pronto. As aveianas? Sim, sim, sim. Já estou preparada para entrar. Antes do espetáculo é preciso relaxar e descansar um bocadinho, não é? Às vezes não. Às vezes é assim uma correria muito engraçada. Por acaso hoje os rapazes até estão calminhos porque normalmente é só instrumentos de um lado para o outro e só se houver barulho e é uma confusão muito saudável e nós entendemos muito bem nessa confusão. Desde 2010 tem sido uma grande viagem. Tem sido, sem dúvida. Gusta acreditar que já passaram quase 10 anos. Porque nós começámos antes ainda do primeiro disco sair, portanto eu fui morar para Lisboa em 2008 para me dedicar mesmo à música a 100% e desde aí nunca mais parámos felizmente e que o público tem sido super carinhoso, o feedback tem sido muito positivo e eu só tenho a agradecer às pessoas que gostam da minha música. Por acaso há dois dias atrás, eu estava a falar com um promotor de espetáculo por acaso e eu acho que nunca tinha tido um agosto tão cheio de espetáculos, com quatro concertos seguidos, sem pausas quase, a gravar o The Voice também ao mesmo tempo. Então tem sido um, não tenho parado basicamente, não tenho tido tempos livres, mas tenho estado muito feliz e isso é que é interessante. Ontem estivemos aqui também no backstage com o Pedro Arginhosa, que fez a sua assinatura e hoje é a vez da Áurea, a quem vamos pedir um autógrafo e que no final nos leia este autógrafo e nos mostre. Ai, quem é que o leia? Claro, obviamente nós queremos saber o que é que ela vai escrever neste autógrafo. Pronto, a todos vocês que me acompanham com o maior carinho da Áurea.